O que é isso? O técnico, Oscar Tavares. 90 minutos para a decisão. Em caso de empate, a decisão será na cobrança de pênalti. Cinco alternados para que se possa chegar ao campeão da Copa América 1989. Sem prorrogação, isso é importante que se diga. Mas fica a esperança de todos nós de que o Brasil possa decidir a parada nos 90 minutos regulamentares. 134 mil ingressos colocados à venda. A informação é de que todos eles foram vendidos. Há muitos anos o Maracanã não pega um público desse. Não se sente um clima desse para uma partida de futebol. Brasil e Uruguai valendo o título da Copa América. O Uruguai quer o tricampeonato. O Brasil quer um título que não conquista desde 1949, quando foi jogado o sul-americano aqui no Brasil. E o Brasil venceu em São Januário. Brasil e Uruguai. Sempre a conversa. 16 de julho, 1950. Os jogadores fazem questão de afirmar que não tem nada com isso. Que nenhum deles havia nascido em 1950 até o dia 16 de julho de 1950. Mas fica sempre o clima do grande troco, da possibilidade de um grande espetáculo. E de que a torcida brasileira possa comemorar com uma grande festa, uma vitória marcante do futebol brasileiro em cima do Uruguai. Daqui a pouco, Brasil e Uruguai em todas as suas emoções. Chico Anígio. Esse estava aqui no dia 16 de julho de 1950. E está aqui com o coração pequenininho, mas levando o feche com a Anísio numa vitória brasileira. Levando a maior fé. E o Brasil vai pôr à prova hoje seu esquema defensivo, porque o Uruguai joga no mesmo esquema do Brasil. Mas há uma diferença. O Brasil tem na frente dois centro-atacantes. O Uruguai tem na frente dois extremos. E começa o jogo no Maracanã. Rola a bola no toque uruguaio. Aí vamos identificando os jogadores do Uruguai nesse princípio de partida. Este você conhece bem, Deleon. Jogou no futebol brasileiro. Era o capitão uruguaio quando em 1981 o Uruguai venceu o Mundialito lá em Montevideo, batendo o Brasil por 2 a 1. E mais uma entre as coincidências de 1950 e agora. O Brasil, na final da Copa de 50, também iniciou atacando para o lado direito das tribunas. É isso que o Ricardo dizia. Ele dizia, eu não tenho nada com aquele jogo. Então, eu não estou nem aí para o lado do campo. Capitão brasileiro, o Ricardo. Dá bem, Brasil. Valdo na sua primeira tentativa. Tenta ali ali de fundo. Bebeto na área. Olha o cruzamento. Deleon é quem score e faz o corte. Alçamendi. Jogador perigoso, veterano do time uruguaio. Francescoli, o craque do time. O número 9. É muito perigoso o ataque uruguaio com o Alçamendi, Francescoli e Rubens Souza. A torcida não deixa por menos. Sai incentivando a seleção brasileira desde o início. Valdo fica ali na marcação. Peribola, ostolaça. Recebe aí o grandalhão número 15. Herrera. Tome bola para frente. Não vale mais nada porque o Rubens Souza girava por trás da defesa brasileira se colocando em posição de impedimento. Eu acho que o Rubens Souza é o grande problema que o Brasil vai ter que enfrentar nesse jogo. Eu não tenho certeza do Aldair conseguir acompanhá-lo num pique. E temo que as entradas do Mazinho pela direita, que tem sido uma grande solução de ataque do Brasil, tenham que ser diminuídas nesse jogo porque o Rubens Souza exige muita atenção, muito cuidado. Então você aí em todo o Brasil fica de olho. É o número 11 do time uruguaio, Rubens Souza. Esse aí que tocou na bola, ostolaça. Vai tocando Francescoli. Esse é fera, tem muita intimidade com a bola. Enfiou na tentativa de Alçamento e boa cobertura de Mauro Galvão. E ali a primeira participação de Tafarel. Primeiros dois minutos no Maracanã num dia de festa. Sol. Maracanã lotado. Silas vem nela. O rebote atrás dele, Gutiérrez. Sai tocando pelo meio. Perdomo, Bebeto da Duro, Gutiérrez de novo. Romário ameaça, ele toca de lado pra Herrera. Uruguai na primeira rodada da fase final bateu o Paraguai 3 a 0. Na segunda bateu a Argentina 2 a 0. O Brasil venceu. Argentina 2 a 0, depois Paraguai 3 a 0. Olha a bola na área. Sai que é sua, Tafarel. Masinho recebe. Silas abre pela direita. Toca pra Masinho. Tem a devolução com Silas. A falta de Perdomo em cima de Masinho. E o atro, Hernan Silva. Ali a primeira dura. Branco, toque espertíssimo atrás pra Dunga. Brasil se ajeita. Vai tentando a primeira subida na tabela de Romário e Bebeto. Romário, falta nele. O toque por trás. No tornozelo de Romário ele fica reclamando. Olha o replay aí. Quando ele fez a finta, na passagem o Francesco, ele foi e tocou por trás. Tem cobrança direta o time brasileiro. 3 minutos e 30 no primeiro tempo. Vai se formando a barreira. O goleiro se olha. Diz que não tem problema. Partiu branco. Perna esquerda. Bate forte. De Leon rechaça. Baldo. O Bion perdeu. Alça Mendy. A Rubens Sousa. Chega bem branco no lance. Faz a proteção. Tá com moral. Chama a falta e ela vem. Temos 4 minutos. Temperatura de 20 graus. Aí Dunga. Olhou o Mazinho pela direita, preferiu o passe curto com o Silas. Silas também olhou o Mazinho, mas devolveu com o Dunga. No toque dos dois, o capitão Ricardo é quem recebe. Todo atrás recuado o time do Uruguai. Ostolaça em cima de Valdo. Bom toque de branco pra Valdo. Tenta em cima do Herreira. Vai pro chão. Hernan Silva marca outra falta. Uma série de faltas do time uruguaio. O jogo tá começando exatamente como começou o Brasil e Paraguai. O Uruguai todo recuado e o Brasil todo na frente. O jogador do Uruguai mais adiantado é o Francesco, todo o que está aquém da linha média uruguaia. O Brasil sobe inteiro. Valdo abre bem o espaço. Pode tentar o lance individual. Toque em corte. Aí o Francesco, que era o mais adiantado. Mas o Hernan Silva para pra marcar a falta em cima de Valdo. Os uruguaios fervem ali em cima do atro. Você tem o replay. Ali, olha. Exatamente naquele ponto tá certo o Hernan Silva. O Valdo já tinha perdido o domínio da bola, mas foi atropelado por Hugo de Leon. Confira que nós vamos passando dos cinco minutos neste primeiro tempo. 0 a 0 Brasil-Uruguai. Olha ali a falta aí. Nesse momento aí. Do De Leon em cima do Valdo. Cinco minutos. O Brasil tem o domínio. Toca mais na bola. Ele não errou nenhum passe. Isso é importante. Uruguai já fez cinco faltas. Bebeto ajeita pra cobrança. Partiu Bebeto. Pé direito. Bateu no chão. Caiu bem. E Zeoli pra fazer a defesa. 89. E a Globo pega pra valer. Não manche sua reputação. Use tubos e conexões Tigre. Aí lentamente meu time uruguaio. E a galera então pressiona. Como vai em cima do Uruguai? No primeiro jogo, empate 0 a 0. O Argentina e Paraguai acabou deixando a Argentina com a terceira colocação na Copa América. Argentina e Paraguai terminando com um ponto ganho pra cada lado. mais o deste, né? E não é nem saldo, né? A Argentina era menor. A Argentina tomou 4 e não fez 1.000. O Paraguai tomou 6 e não fez 1.000. Então a Argentina fica em terceiro e Paraguai em quarto. No confronto direto, Brasil e Uruguai decidindo o título. Tá aí, Ricardo. Valdo tá mais ativo no jogo. Quem precisa aparecer mais é o Silas. Ele que foi tão importante nos outros jogos. Lá vai Valdo. Transando a jogada com o Romário. Sai da marcação de Herreira. Bebeto na área. Capricha Valdo pra Romário. Chegou, ajeitou. Tempo espaço. Bateu! Se olha e cai pra fazer na defesa. Tá esperto ou tá em cima o Romário? Porque quando ele fez o domínio, você vai ver no replay. Olha só. Quando ele domina, a bola escapa. O Gutiérrez tá ali. No que mobiou o Gutiérrez, ele tocou com o pico da chuteira. Aí não tá valendo mais nada. O juiz marcou a falta de Ricardo. O lance favorece ao time uruguaio. Meningite, onde existem surtos? O que se pode fazer para evitar o contágio? Isto hoje no Fantástico. Aldair domina com categoria. Mazinho é quem recebe. Mazinho e Branco eram problemas médicos pra esse jogo. Então o Lazzarone ficou preocupado e mudou o banco de reservas. Ele tirou o Giovani e botou o Josimar como opção. O Brasil tem no banco de reservas Acácio, André Cruz, Josimar, Alemão e Renato. Roberto, o artilheiro da Copa. Dunga, olhou. Tá difícil, todo mundo marcado. Axiter calma. Valdo. Branco. Tem Dunga mais atrás. Toca com ele. Voltou bem com o Valdo pela esquerda. Branco passou. O lançamento é pra ele. A posição é legal. Lá vem cruzamento. Por baixo, o Deleon tira. Alçamento. Chegou rasgando o Ricardo. Deleon tira a falta, mas leva vantagem o Uruguai. Aí é que é o perigo. Rubens Sousa. Isso, Valdo. Não dá bobeira, não dá espaço. É, hoje o Mazinho tá descendo menos do que nas outras vezes. Isso é compreensível. O Mazinho deve ter tido instruções pra não ir tanto, porque o Rubens Sousa é muito perigoso. Aí o Dunga na dele, roubando mais uma, com precisão. E o Mazinho recebendo. Agora dá pra ele subir, porque o Rubens Sousa não tá por aqui. O Mazinho matou no braço, tá certo. Foi só uma ajudadinha, né, Galvão? Só uma ajudadinha. Em cima do lance, o Hernan Silva. Pegou aí a irregularidade do Mazinho. Olha lá o Hernan Silva. O nome que você vê, o capitão Francescoli. Jogava no futebol francês, no Racing. Junto com o Rubens Pass. Mas o time francês acabou a grana. É o Francesco de Devion pra Juventus ou pra Roma. Dois times de ponta do futebol italiano. O número nove do Uruguai. Mazinho. Por cima de Perdoma, a galera gosta. É com moral, o Mazinho. O líbero, Mauro Galvão. Nove minutos e vinte. O lançamento lá na frente. Gutierrez, escora de cabeça. Alzamed tem o domínio, deixa pra Ostolassa. Alzamed de novo. Aldunga, não dá espaço, não marca a bobeira. A inversão uruguaia. Primeiro Deleon. Jogador mais velho do time, 31 anos. Ao segundo mais velho. Mais velho, ponta direita. Alzamed com trinta e dois. Aldair. E é marcada a falta em cima de Aldair. Já já nós vamos passar dos dez minutos deste primeiro tempo. Passamos de dez. Zero a zero, Brasil e Uruguai valendo o título da Copa América. O Brasil quer este título. Há quarenta anos não pode comemorar um título sul-americano. Quer mais o Brasil. Quer moral pra partir pras eliminatórias contra Venezuela e Chile. Começando no próximo dia trinta. O jogo em Caracas. Brasil e Venezuela. Você evidentemente vai curtir na Globo. Valdo Daduro. Último toque foi do Gutierrez. O juiz disse que não. Dá lateral pro Uruguai. Tá certo o ato emancivo. Último toque foi do Gutierrez, realmente. Aí o lateral para o Brasil. Valdo. Muito marcado. Dunga. Rola pra trás. Morugol vão ganhar espaço. Não deu. Voltou a taparéu. Oitenta e nove. A Globo pega pra valer. Caderneta da Caixa. Confiança. A gente deposita aqui. Aí Dunga pelo meio. Olhou o Mazinho. Escolou o lançamento pra ele. Já levou vantagem em cima de Domingues. Já partiu na vontade. Rubem passa quem vem na marcação. Mazinho. Aí ficou difícil. O próprio Domingues se recuperou. Rubens Sousa. Dunga. Olha. Silas pediu no meio. Preferiu o Valdo. No sufoco. Acha o espaço pela ponta direita. E depois permite o corte do Domingues pra ficar com o lateral. Aí o Domingues meia dúzia. Jogador do Penharol. Lá do Uruguai. Valdo. Tá se mexendo bastante. Olha o cruzamento. No capricho. Zé. Olha. Subiu. É dele. O técnico Sebastião Lazzarone considera o Uruguai o adversário que melhor marca nesta Copa América. Os números confirmam. O Uruguai só levou um gol em toda a competição. tem a defesa menos vazada. Junto com o Brasil, né? Que tomou um gol no primeiro jogo com a Venezuela e depois ficou por isso mesmo. É. E o Brasil tem um ataque mais positivo. Marcou 11 gols contra 10 do Paraguai. Desculpa, mas eu acho que o Uruguai tomou dois. Ele tomou um do Equador quando perdeu e tomou um da Argentina também quando ele perdeu. Tá certo, Chico. Aí sai tocando o time uruguaio. Mas é um time de muita marcação. Partiu o Rubens Souza. Dunga vem por baixo, vem na bola. Reclama o banco de reservas do Uruguai, mas o Dunga visou a bola. Aí vem contra-ataque brasileiro. Silas ficou aguardando a presença do branco. Jogou muito no sufoco para o branco. Ele pulou da bola para ficar com o lateral em favor do Brasil. Aí, Ricardo. Olhou o Dunga pelo meio. Dunga pode deixar com o Silas. Prefere Valdo. Daí para Silas. Bebeto está muito marcado lá na frente, então começa a recuar para buscar jogo. Valdo. Vem Bebeto. Briga por ela. Silas insiste. Dunga recebe. Ajeita atrás para Mauro Galvão. Daí para Aldair. Consciente, o time brasileiro fica girando esperando o melhor momento. que se fecha todo o time uruguaio. Valdo. Olha a marcação do Domingues em cima do Valdo. Masilho. Aldair. Tem que inverter. Buscar lá o lado esquerdo. Dunga deixou passar para Ricardo. Ameaça a subida. Toca para Silas. Volta com Dunga. Só o Brasil toca na bola. Silas a enfiada para Romário contra Guterres. Saiu do gol. Se olha para fazer a defesa. 89. e a Globo pega para valer. Skol é jogo rápido. Abriu. Tomou. Vibrou. E tome Skol. Vamos com 14 minutos nesse primeiro tempo. A torcida silencia um pouco porque o Brasil encontra muitas dificuldades para acharem espaço. O lançamento era para Bebeto e era mal feito. Bebeto briga por ela. Perdomo na sobra. A tabela na tentativa de Perdomo. Silas rouba bem. Agora o Galvão se atrapalha. Faz um recuo para Tafarel. Aí o Aldair. Nós vamos chegar à marca dos 15. É sempre um ponto importante para análise. Principalmente para a final. Onde os nervos se alteram um pouco. Com 15 minutos os times se acertam e aí já dá para sentir. Então depois o Chico vai dizer o que está achando desse Brasil e Uruguai. Podia ser melhor, né Chico? Podia ser melhor mas a preocupação defensiva do Uruguai eu acho até que é esse se o Uruguai está esperando simplesmente uma possibilidade de contra-ataque através dos seus dois extremos que são muito velozes. O Uruguai veio muito fechado e o Brasil está com dificuldade de achar logo onde meter a bola. o Mazinho já está se adiantando um pouco daqui a pouco pode ser que as coisas mudem porque não dá para jogar o tempo inteiro dentro do seu próprio campo o Uruguai vai ter que tentar alguma coisa se ele quer ser campeão. Nós passamos dos 15 minutos neste 0 a 0 de Brasil e Uruguai e o Brasil arrisca outra subida lá pela esquerda branco chega cruzando bem Romário tocou para Silas vamos Silas no capricho Domingues à sua frente ele se enrosca ali se atrapalha com o Mazinho a bola ainda é brasileira Bebeto tenta o lance de habilidade ficou preso na marcação do Francescoli foi na bola Bebeto o árbitro da falta de Bebeto em cima de Francescoli fica sentindo o craque do time uruguaio e a falta favorece a seleção do Uruguai olha o replay aí pegou a perna dele estava em cima o Hernancelo Verdomo Domingues Ruben Paz esse também jogou no futebol brasileiro no Inter de Porto Alegre muito tempo aí o próprio Ruben Paz ele e o Francescoli que eram companheiros no Racing de Paris Ruben Paz veio para o Racing da Argentina acabou a grana lá no time francês Romário até o Romário auxiliando ali a defesa na subida do Herrera Ruben Sousa Dunga ele chega e acaba logo com a festa Romário para Valdo tenta ligar o contra-ataque do time brasileiro o Uruguai não deixa nascer a jogada ali no meio Silas enfiou para Romário ajeita no peito Valdo partiu pode ser bom o lance tenta a fita Romário ostolace em cima dele leva vantagem sai da falta o árbitro marcou a falta se quisesse podia até lá mostrar um cartãozinho postolaça como podia ter mostrado o cartão para o Hugo Deleon naquela falta que ele fez sobre o Valdo que foi uma falta sem bola e por trás aí o Brasil de novo o branco vai passando o Valdo é quem tem o domínio branco outro cruzamento ele tentou Bebeto ela foi direto para a defesa do Zeoli esse goleiro é do Danúbio quer dizer ele não pertence ali a Penharol Nacional a dupla dos grandes do futebol uruguai a base do time vem de Penharol Nacional e mais os estrangeiros estrangeiro no time do Uruguai o zagueiro Gutiérrez que joga no Lazio ponto esquerdo Rubens Souza que joga no Lazio e Rubens Paz e Francesco e mais o Alçamento que é meio time joga fora do Uruguai aí o lançamento à frente Herdomo Tentativa para Rubens Souza Ricardo chegando à cobertura toma bem o espaço e gira para frente Gutiérrez Brasil tenta apertar a marcação na saída de bola uruguaia mas Rubens Paz tem espaço para trabalhar aí fica perigoso enfiou para Francesco Lealda aí no primeiro corte e sai rompendo Mauro Galvão puxando o Brasil à frente Silas está faltando velocidade aí no meio Bebeto Mauro Galvão deixou para Silas bom corta a luz branco já parte lá na esquerda o lançamento é para ele no espaço vazio acabou chegando o primeiro Herrera forçou demais o Silas no lançamento Alçamento e partiu na velocidade a enfiada de bola é para ele ele é sempre perigoso Alda aí o recuo sai muito forte para o Tafarel mas o hábito estava marcando a falta do Alçamento em cima do Aldair olha só ele chega empurrando o Aldair o Aldair pressionado bateu na bola podia marcar podia não marcar mas agradecemos de qualquer maneira Brasil sai com o mazinho vamos a 19 minutos neste primeiro tempo o sol sumiu começam a se acender as primeiras luzes dos refletores do Maracanã já devia ter acontecido antes nessa época do ano cai rápido a noite cai rápido são 5 horas e 18 minutos temperatura de 20 graus 0 a 0 Brasil e Uruguai Dunga todo mundo marcado no time brasileiro Dunga então reclama para que alguém tem que se mexer Valdo Bebeto se mexe e recebe outra vez na tabela curta com Valdo Olho Silas tentou enfiar para Romário chega Deleon no corte Rubem Pass com a bola roubada acabou não chegando a Romário depois do corte do mazinho Domínguez e Deleon daí a rua em paz vem buscar Francesco capitão uruguaio faz o toque esperto em cima do mazinho mazinho foi no corpo do Francesco e cometeu a falta vamos passar dos 20 minutos olha o replay da falta mas ele meteu o braço direito e derrubou o Francesco agora a finta esperta do Francesco e também em cima do Dunga uma ele conseguiu na segunda era abuso cobre de ostolaça apoia Herreira lá pela direita enfiou para Alçamendi Ricardo na cobertura dá duro nele Ricardo faz o corte ninguém do Brasil a bola sai a lateral Uruguai confira que nós já passamos dos 20 minutos passamos dos 20 e 30 0 a 0 Brasil e Uruguai lembrando sempre que em caso de empate ao final de 90 minutos a decisão será por pênaltis sem prorrogação é o estranho regulamento da Copa América Romário Gutiérrez deu duro e Romário comentou a falta em cima de Gutiérrez Baldo briga na marcação ali pelo meio Rubens Sousa se projeta vai para o chão Hernan Silva marca a falta o Uruguai está começando a se soltar é o Uruguai está começando a se soltar mas o olha o replay a verdade é a seguinte é que o Uruguai é um time de um bom conjunto é um bom conjunto mas ele defende demais das jogadas de contra-ataque e o Brasil está conseguindo anular até o momento o Rubens Sousa e o Alza Mendes Francesco se anula ele próprio aí a cobrança para o time Uruguai Rubens Sousa vai receber para bater de esquerda bola rolada para ele partiu o chute bateu nas costas de Dunga Tafarel se esforça mas não deu o escanteio para o Uruguai mexer lá na direita do seu ataque fica sentindo ali a pancada nas costas o Dunga foi a primeira tentativa Uruguaia nesta final de Copa América aos 22 minutos deste primeiro tempo há uma preocupação de Lidio Toledo e nocaute já médico e massagista do Brasil olha o cruzamento o Dunga fecha faz o corte é novo escanteio esse escanteio é perigoso porque o Astolaz é um jogador que sobe muito cabeceia muito bem ele fez muitos gols de cabeça está na final pelo Nacional e nesta Copa América também já fez gols de cabeça assim bola dentro do corte a final Nacional e PSV time do Romário esse ano mundial intercúreos aí por baixo já não dá para ele tentar de cabeça ele é melhor Dunga fica na marcação Rubens Souza apertou o Brasil com o Valda a bola escapuliu outra vez a lateral Uruguai Uruguai começa a viver um pouco mais no ataque numa dessa é ótimo isso sobra espaço eu quero ver uma na mão do Romário com o Grandalhão Gutierrez é isso que eu quero ver ou do Bebeto com o Deleon os dois brasileiros muito rápidos ligeiros e os zagueiros uruguais são pesados olha a bola forçada exatamente para Ostolaça Silas tenta ligar mas Perdomo vem ficar com a sobra para o time uruguaio Silas é quem vai na marcação tomou Bebeto chegou bem no lance ainda Bebeto tocou para Silas é aí que eu quero ver partindo na velocidade está de Bebeto o toque errado vamos lá ver o Uruguai de novo vinha Brasil já tem domínio branco parte com vontade lá pela esquerda marcado por dois ainda branco vai para o chão é falta a verdade é que o Brasil tem um domínio do jogo mesmo nesse tempinho que o Uruguai andou por ali pela linha média brasileira pela entrada da área o Uruguai não trouxe grandes ameaças ao Brasil aí Romário toca para trás vem chegando o Silas toque no meio para Romário não teve o domínio Uruguai esboça o contra-ataque Dunga já domina para a seleção brasileira gira bem na frente de Alçamendi olhou rolou de lado Valdo já tem branco para auxiliá-lo por lá o Valdo pode esperar e tocar no branco preferiu o lance individual bateu direto na passa frente do gol e vai para fora você viu a tentativa do Valdo olha o replay ele conquistou o branco cortou o Herrera bateu direto ela passa na frente do gol por outro ângulo para você outra vez para você curtir o chute de Valdo e aí sai jogando o Uruguai gostou laça 24 e 40 Brasil briga por ela já tem domínio Valdo está muito bem no jogo baixou bem no meio Romário protege sai da falta grotesca do Perdomo faz bem a proteção Romário Aldair aparece Mauro Galvão vai se aventurar no ataque lançamento para Mazinho ajeita no peito não deixa sair tocou para Silas direto para o meio Gutierrez é quem tira e é isso que o Uruguai quer Alçamendi bota a velocidade Aldair ele insiste na velocidade Aldair no recuo 89 a Globo pega para valer Caldo Maggi o caldo nobre da galinha azul mas foi a primeira vez que o Uruguai mostrou o que ele quer no jogo a torcida impõe o time brasileiro é isso tem que ajudar são mais aí de 100 mil pessoas no Maracanã tem que participar ainda meio tímidos os gritos Bebeto Bebeto toca mal nela Francescoli sobra brasileira Valdo Aldair girou deu sorte enviou para Valdo vai ganhar a área faz o giro faz bem para Bebeto faz assim para Bebeto isso falta nele é aí que eu quero ver na habilidade do jogador brasileiro para cima do zagueirão uruguaio tem que levar fé partir para cima joga na vertical vai para cima deles olha aí o Valdo olha o Bebeto foi para cima do Herreira veio o Rapa veio a falta dali é uma ótima são as diferenças dos ataques do Brasil e do Uruguai o Uruguai tem dois jogadores velozes contra a nossa defesa nós temos dois jogadores habilidosos contra a defesa uruguaia eu acredito mais na habilidade e o lateral branco do Brasil passou os dois últimos minutos fora do campo ele estava sendo atendido pelo médico e o técnico Lazzarone mandou por precaução o lateral Josimari iniciar uma movimentação aqui no banco de reserva é, há dez minutos atrás o Lídio já estava andando ali pelo campo fazendo sinais para o branco essa pode ser uma boa Bebeto está ali no lance para quem bate de direita é uma ótima caprichou bateu passou a direita do gol do Ceoli mas passou tirando o lasque o goleirão uruguaio quer ver? ameaçou ir para ela estava difícil para ele sair é que não foi nem tão perto assim mas deu para assustar é, foi uma curva um pouquinho maior do que a que ele queria mas foi um bom momento brasileiro 27 e 25 neste primeiro tempo aí já vem domínio do Brasil de novo Paulo Galvão quem sabe cresce o time brasileiro do jogo ganha moral Aldo jogador brasileiro que mais toca na bola passe errado para Dunga esse passe aí no meio é que complica Dunga já vem brigar por ela rachou na primeira não rachou nem as pernas do Francesco ali na segunda Rubem Paz é enfiado na tentativa de Rubem Sosa Aldaira quem tira aí para Silas Pazinho Dunga olhou o Branco subindo pelo outro lado o toque é para Romário tem toda habilidade para o Bebeto não chegou Gutierrez vem o Silas de bom ladrão na bobeira do Rubem Paz Mazinho Silas vai curtir uma de ponta direita está aí o Silas ótima finta rápida em cima de Domingues ainda Silas perde tempo falta nele vem cartão amarelo para Ostolaça impresso o Brasil na cobrança Mazinho você está vendo o replay aí ó falta do Ostolaça em cima do Silas Dunga olhou o Bebeto parte com a bola arrisca de muito longe 89 a Globo pega para valer tecnologia resistência encaixes perfeitos tubos e conexões Tigre o Silas o Silas foi um jogador brilhante do Brasil nos outros jogos talvez a falta de brilho no jogo do Silas hoje esteja refletindo exatamente essa falta de criatividade brasileira aí no meio falta um tostãozinho mais do Silas né falta o Silas cair mais na ponta como ele caiu no jogo contra o Paraguai porque por ali ele criou as melhores jogadas dele mas ele não está mal no jogo não tem ninguém mal nesse time do Brasil toque esperto na frente do Aldair a saúde do Mazinho é qualquer coisa e disseram que ele não estava bem para o jogo era dúvida tem a movimentação o time uruguaio que não tem pressa Rafael fica ali no aquecimento olha o Ostolaça lá ó grandalhão Ostolaça ele fica em cima do goleiro para evitar a saída do Tafarel o Brasil cedeu três escanteios Uruguai nenhum hein tem bola na área brasileira Alçamento caprichou Tafarel ficou no meio do caminho a bola passa é perigosa Mauro Galvão vai lá bola batida e qualquer time ela tirou o Ricardo quando ela levava perigo tenta ligar o contra-ataque o time brasileiro vamos passando de trinta minutos neste zero a zero o lançamento para Romário é muito forte Deleon score score errado Silas fica com a sobra ainda Silas para Romário bandeira deu impedimento é a jogada do Hugo Deleon que foi inteligente quando o Silas tomou a bola ele já deu os passos para a frente para deixar o Romário impedido olha o replay aí no lançamento o Romário estava realmente da mesma linha para frente em relação ao último jogador uruguai 89 a Globo pega para valer Caderneta da Caixa segurança sem limite é a grande final da Copa América 1989 branco recuo para o Tafarel Brasil e Uruguai Uruguai é bicampeão em duas conquistas consecutivas o Brasil não vê o título desde 1949 o 0 a 0 leva o jogo para a decisão por pênaltis e nós vamos com 31 e 15 deste primeiro tempo Rubem Pass é quem faz o corte ninguém do Brasil marca então ele joga como ele gosta né devagarinho aí o Perdomo olha o Rubem Pass enfiou para ele até a impressão que está meio gordinho Deleon arrisca a subida o Brasil rouba mais uma bola é a décima primeira das 11 roubadas o Dunga roubou 5 o Dunga está com a bola mais abertura para Valdo vem subindo inteiro o time brasileiro volta todo o time uruguaio branco é quem tem o domínio lá pela esquerda olha o cruzamento para Bebeto mete a cabeça para Romário vem Mazinha para o gol Mazinho bate firme e mandou a bola o Ceoli chegou pegando firme o Mazinho olha o replay aí por trás para você foi o Deleon que bateu na bola o Romário saiu para o Mazinho chegar batendo de primeira viu o Ceoli goleiro firme ali tem mais Brasil hein Silas Valdo 32 e 30 Bebeto abertura para Branco Romário sempre pedindo na área Silas Brasil está falhando aí na sobra de bola nas duas intermediárias dá sempre o Uruguai Mazinho rachou com Rubem Paz que tinha apanhado da bola Ricardo mete a cabeça Francesco lhe domina Dunga dá duro Deleon acalma para Rubens Sosa Aldair vem nas pernas do jogador Uruguai tem pressa postou Laça a Deleon 33 lançamento para Rubens Sosa Aldair dá conta dele chega na boa Dunga tocou atrás Mauro Galvão 89 a Globo pega para valer Copa América e Skol no Copo puxa que cerveja e Tom Skol e lá vem Brasil Romário para Bebeto já fizeram a falta no Romário Brasil leva vantagem Silas faz bem a inversão Mazinho é para cima da marcação Mazinho isso tenta a filha mais uma ali é de fundo forçou em cima do Domingos a bola saiu e o escanteio é brasileiro os uruguaios reclamam ali Rubem Paz e Domingos reclamando do Bandeira nós temos uma grande surpresa nessa seleção brasileira porque eu pensei que a ausência do Jorginho fosse ser muito sentida o Jorginho era um jogador de grande potencialidade ofensiva mas o Mazinho está sendo brilhante nessa Copa América em cobrança de escanteio para o Brasil com o branco Ricardo foi para a área Aldair também é esperança brasileira de um golpe de cabeça caprichou branco bateu fechado mas o corte o time uruguai cede novo o escanteio o Aldair fica lá discutindo com o Herrera jogadores se estranham os uruguaios começam a apelar catimbar mas o jogo está limpo até agora o jogo está com poucas faltas poucas faltas feias desclassificando só aquela dúvida do Leão aí outra vez vem bola na área no capricho branco tem que bater mais forte o Aldair e o Ricardo Mazinho tem Mauro Galvão atrás aí vem o Brasil Dunga branco está pedindo pela direita Dunga erra o passe recupera o time uruguaio Verdomo toca para Francescoli De Leão Mazinho sai sai para definir a parada é um jogo tão limpo que você ganha um jogo final um jogo de casa cheia 130 mil pessoas pelo menos estão aqui e só 19 faltas até agora quando estamos no final do primeiro tempo o jogo está limpo está bonito o Uruguai é estranho até o Uruguai jogar uma partida tão disciplinada o Uruguai cometeu 11 faltas e o Brasil 8 chega a 9ª falta do time brasileiro então agora são 20 nós vamos chegando já aos 36 minutos repare aí o placar de 0 a 0 de Brasil e Uruguai no Maracanã Dunga rouba mais uma Silas cuidado Silas aí não gira para frente para ninguém ela não vai chegar para Bebeto primeiro De Leão toca pelo meio para Ostolaça mais atrás Perdomo toca a bola o time uruguai lançamento para Alçamendi escorobende cabeça branca já deixou redondinha para Valdo que retorna redonda para Branco o próprio Valdo vai correndo mais a frente Romário abriu lá pela esquerda aí já ficou tudo mais difícil é Romário quem recebe se esperar chegar fica difícil né Brasil briga por ela retoma mais uma Bebeto vem na vontade toca de lado para Branco Romário parte Branco carrega já faz a finta em cima de Perdomo o Herrera foi na maldade em cima do Branco esse aqui tem que tomar cuidado ele já foi na maldade no Valdo já se estranhou com o Aldair e agora foi na canela do Branco e o Branco olha aí problema por lá entre eles cartão amarelo para o Branco porque o Branco agrediu o Herrera mas eu já chamava atenção o Herrera largou a bola foi antes disso esse quadro que chegou ali olha lá o Branco empurrou no peito o Herrera cai leva a mão na boca faz um cinema danado o Branco tocou no Herrera tocou tirou um cisco do Herrera e ele caiu é que o Herrera tinha ido no joelho do Branco arrisca o Aldair o chute é fraco defendeu o Zeoli 89 a Globo pega para valer Caldo Maggi o Caldo Nobre da Galinha Azul aí o Uruguai que sai jogando o Thierrys Herrera Branco na marcação não vale mais nada o Hernan Silva já estava marcando a falta ela favorece o time uruguaio admiradora secreta comédia inédita amanhã em tela quente 38 e 30 evidente que o jogo não seria fácil é o Uruguai de outro lado time acostumado às decisões de muita garra o jogador uruguai se supera nos momentos difíceis é histórico olha a bola na área Ricardo bateu nela vai vem cruzamento de Rubens Souza espertíssimo Francesco lhe ajeita puxou para trás Rubens Paz bate em cima da barreira bate em cima de Ricardo Silas vai com vontade alta nele e vem cartão e vem cartão amarelo para Rubens Souza atingiu por trás o juiz foi lá e meteu o cartão amarelo Mazin está reclamando ali que depois da falta que você vai ver agora no replay não foi violenta não mas foi por trás né por trás foi para pegar as pernas mesmo do Silas depois disso o Domingues isolou a bola Ricardo não quis deixar com Silas tenta o lance individual insiste Ricardo falta nele costolaça quem fez a falta também ficou sentindo vamos nos aproximando dos 40 neste primeiro tempo ainda 0 a 0 Brasil e Uruguai é de muito longe a cobrança mesmo assim o Dunga ajeitou com muito carinho olha aí que nós vamos aos 40 deste primeiro tempo 0 a 0 Brasil e Uruguai lá vai Dunga pé direito mate firme explode na barreira Romário sobe briga por ela o Arthur deu a falta do Romário de que ele se apoiou no Gutierrez ele estava ali costas como é que ele se apoiou não sei nós temos que louvar a marcação que o Lazzarone engendrou aqui os dois atacantes do Uruguai ele deixou o Ricardo em cima do Alçamendi e o Aldair em cima do Rubens Souza e nenhuma vez até hoje até agora nessa partida o Alçamendi e o Rubens Souza tiveram que enfrentar em combate direto nem o Mazinho nem o Branco o Ricardo e o Aldair estão tomando conta da linha é o esquema de jogo dele né como na Europa a adversária joga com dois ofensivos cada zagueiro pega um e o Líbero fica na sobra aí exatamente funciona o Líbero Deleon Dunga corta mais uma Silas olha o lançamento para Romário parte na velocidade ele e o Herrera vamos ali à frente Herrera o lateral direito do Penharol e do time uruguai jogado novo apenas 21 anos a Arisco lá o Herrera número 4 aí o Perdomo o Brasil permite o apoio de Domingues pela esquerda 41 e 20 daqui a pouco no intervalo o Fernando Vanucci vai nos mostrar os melhores momentos os números desse jogo o Raul Plasma vai fazer a sua análise primeiro tempo da partida final Brasil-Uruguai e o Brasil parte Romário vai para o chão é falta essa ele armou direitinho ali em cima do Herrera quer ver? olha lá o Bebeto enfiou para ele houve o toque do Herrera na perna do Romário mas quando ele sentiu que não ia mais dar para chegar na bola desabou está preocupado o goleiro Zeoli branco agora quem vai tentar de muito longe acreditando na perna esquerda bateu forte Zeoli cai para fazer a defesa pega bonito na bola na perna esquerda o branco cai firme o Zeoli aí por trás do gole a bola como passa pega o efeito olha só e ali no cantinho o Zeoli estava em cima para fazer a defesa Didi Dedé Mussum e Zacarias os trapalhões hoje às sete da noite aí Rubem Paz em espaço o Herrera no apoio lá pela direita o lançamento é para a área brasileira tem que subir Aldair sobe escora de cabeça Mazinho e Francescoli a vontade de ter o Mazinho quando ele ia chegar na bola foi trombado pelo Francescoli o Hernan Silva fica apontando ali que não houve nada e que é só lateral para o time uruguaio 43 minutos neste primeiro tempo 0 a 0 Brasil e Uruguai é a grande decisão da Copa América 1989 Mazinho Mobio perdeu para Ruensosa Sila Sila chega o juiz que ele chega comentando a falta Rubensosa bateu com a bola andando quicando aí também já é demais e se manter esse resultado fica aí mais uma coincidência com 1950 na final da Copa do Mundo também terminou 0 a 0 o primeiro tempo aí vai para a cobrança Rubem Paz todas essas referências pela coincidência principalmente da data 16 de julho foi aquela final em 1950 16 de julho hoje a final da Copa América em 89 Hernan Silva a bola vai na área ele dá perigo de gol 44 minutos Chico Anísio passa aí a sua análise desse primeiro tempo o Brasil esteve melhor não tão bem quanto em nossas outras partidas porque o perigo que representa o Rubensoso e o Salsamendi fez com que o Mazinho não se atrevesse tanto quanto nos outros jogos mas bem o Brasil está muito bem está melhor do que o Uruguai o Uruguai está com seu ataque literalmente dominado pela defesa brasileira já vista o número de chutes brasileiros para o gol e de uruguaios também falta o meio campo chegar mais a dar uma ajuda maior ao Bebé até ao Romário para que o gol saia e jogadas de linha de fundo que o Brasil não tem feito quase jogadas que sobraram na partida contra a Argentina também na partida contra o Paraguai que realmente estão faltando aquilo que o Chico dizia antes o Filhas chega mais pela direita aí o Branco faz o toque para Romário domina ajeita para Silas saiu bem rolada Divaldo para Mazinho cruzamento para Romário antes o corte insiste o Brasil com o Silas o Atu está olhando o cronômetro arriscou Dunga meteu para fora e quando passamos e quando passamos de 45 minutos exatos neste primeiro tempo de jogo o Sila aplaude tenta incentivar e nós vamos nos encaminhando para um 0 a 0 depois teremos mais 45 minutos saia coração de Brasil e Uruguai toma o centro do campo Hernan Silva dá toda a pinta de que vai terminar na cobrança do Ceoli triste em cada mania porque que não termina logo antes de bater o tiro de meta final do primeiro tempo 0 a 0 Brasil e Uruguai daqui a pouco Vanucci Raul Blasman os melhores momentos os números a análise e nós ficamos aqui esperando por você para 45 minutos de muita emoção no segundo tempo de Brasil e Uruguai jogar bola longe catucar por baixo forçando o torno de gelo forçando uma situação inclusive dos defensores para incorrer no erro aí portanto a opinião de Sebastião Lazzarone e o Tino Marcos chegou junto com ele antes do início do segundo tempo rola a bola no Maracanã saída no Brasil mas o Uruguai já recupera os mesmos 22 jogadores para esta segunda etapa 0 a 0 Brasil e Uruguai 45 minutos para a decisão da Copa América 1989 em persistindo o empate até o final repita a decisão sem prorrogação na cobrança de pênaltis fica aí toda a esperança de toda a torcida brasileira os 120 130 140 sei lá gente lotando o Maracanã a esperança essas milhares de pessoas aqui no Maracanã e você curtindo no Brasil inteiro acompanhando na Globo a esperança de um gol pelo menos um que possa levar ao Brasil esta conquista da Copa América aí os dolaça rola de lado o lançamento de Rubem Paz para o Samendi agora é sossegada para a Tafarel a gente sai jogando com o branco dia muito importante no esporte em todo o mundo pois no Fantástico hoje tem um esporte espetacular você vai ter os melhores momentos da Copa América o Roberto Jabali que vence o torneio importante de tênis em São Paulo o Emerson Futebol que foi segundo na Fórmula Índia continua líder Ayrton Senna que parou no início da corrida Prost venceu mais uma na Fórmula 1 os bastidores da Fórmula 1 tudo no esporte espetacular aí Valdo bola escapuliu Bebeto arredonda para Dunga mexeu na frente Romário abre o espaço tenta bater toma desequilibrado mal posicionado bola quase sai em lateral mas é apenas tiro de meta para a seleção uruguaia 89 a Globo pega para valer ninguém é líder por acaso tubos e conexões Tigre ou mais forte repetindo a você que as opções do Brasil fora o goleiro Acasso o Lazzarone tem André Cruz seria para formar ali ou no lugar de Ricardo Aldair ou Mauro Galvão numa daquelas três posições o Josimar para cobrir as duas laterais e mais Alemão para o meio campo e o Renato vai ser uma opção aqui em cima o Josimar voltou agora para o banco de reserva já bastante suado ele se aqueceu durante o intervalo do jogo é que o branco realmente não está em suas melhores condições Aldair fica com a lateral para a seleção brasileira Dunga aparece ajeita na perna direita bota no chão Rubens Souza desiste da marcação Dunga rola atrás para o capitão brasileiro Ricardo dois minutos e quarenta e cinco segundo tempo mexe bola o time do Brasil a torcida tem que participar um pouquinho mais quer dizer precisa um lance da seleção para acordar o torcedor quem sabe agora vai Silas na vontade insistir achou a marcação ele é que partiu para cima da marcação do Deleon Rubens Pass prende gira arranca Francescoli toca para Rubens Souza começa a dar muito espaço aí o time brasileiro a bola é enfiada para Alçamendi estava impedido Alçamendi marcou bandeira confirma o juiz Tafarel tem pressa o Brasil já parte lá pela direita seu campo intermediário com o Mazinho Silas já vai servir de opção lá pela direita já rolou para Silas chegou Silas Bebeto vem buscar outra vez Silas Dunga orienta ele toca atrás Aldair daí para Dunga tem Valdo o toque é curto logo ali na frente ele prefere na esquerda o apoio é de Branco tocou para Valdo a devolução é mal feita Herreira tira Perdomo Francescoli Silas briga por ela Aldair na sobra de longe por segurança o recuo para Tafarel lá vem Brasil outra vez pela direita saúde do Mazinho Bebeto linda devolução lá vem Brasil Romário na área olha o cruzamento para Romário Brasil Romário Brasil 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 Romário aos 4 minutos e 20 do segundo tempo Aldair Bebeto com o Mazinho cruzamento na medida Romário mete a cabeça Brasil antecipa o goleiro Brasil Brasil a festa é sua torcedor brasileiro Romário espertíssimo mete a cabeça bota lá dentro a galera no Maracanã finalmente explode no grito de Brasil Brasil Romário aos 4 e 20 ele sai o gol é seu Romário 1 a 0 Brasil arranca na frente jogada de meio de fundo jogada que o Brasil não fez tantas vezes no primeiro tempo apenas três como o Raul contou e assinalou e demonstrou e agora na primeira vez que o Brasil faz a bola vem como o Romário gosta ele baixinho como é chegou na frente do goleiro deu um toque maravilhoso e botou a bola no fundo tinha que dar um abraço também no Silas e um abraço também no Mazinho 1 para o Brasil 0 para o Uruguai Romário bota o Brasil à frente vai ter que sair o time do Uruguai eu dizia que a torcida estava esperando um lance para acordar foi mais do que um lance foi um presente foi um gol brasileiro agora segura o torcedor na arquibancada aí o Uruguai tenta vem o lateral Brasil busca marcação Mazinho sai com vontade briga por ela insiste leva vantagem vai puxar o Brasil à frente vamos passando dos 6 minutos neste segundo tempo 1 a 0 Brasil gol de Romário bola para ele subiu a bandeira vermelha aí não está valendo mais nada agora é outra história já somou o primeiro espaço para o primeiro lançamento para o Romário é o Uruguai agora tem que correr atrás ele o empate não serve até que serve sei lá porque eles estavam muito recuados mas a derrota não serve de maneira nenhuma eles vão ter que sair mais um pouco pode melhorar muito no Brasil 1 para o Brasil 0 Uruguai você vai curtindo ao tempo na Globo o golaço do Romário aos 4h20 é lá o Domingues tenta acordar no jogo o time uruguaio Silas dá duro briga valente a seleção brasileira marca a falta de Silas olha o lançamento Aldair mete a cabeça no primeiro lance toca de cabeça no segundo Mazinho Silas para Mazinho lá vai ele cheio de vontade ficou na marcação Uruguai vai chegando Francescoli vai para o chão pega a falta marca Hernan Silva olha só a torcida aí a ola aquilo que todo mundo curteu na Copa do México aí a entrada faltosa o Dunga com toda a sua vitalidade entrou rasgando ali em cima do capitão uruguaio torcedor vai ao telírio do Maracanã é o dia de festa do futebol brasileiro 1x0 Brasil em cima do Uruguai tem muito jogo Brasil volta inteiro para o seu campo a bola batida direto para o gol direto para fora só tiro de meta para o Brasil 89 a Globo pega para valer Caderneta da Caixa confiança a gente deposita aqui vamos chegando aos 8 minutos é uma coisa a ser observada principalmente para aqueles que vêm sempre ao Maracanã que é o seguinte até aquelas cadeiras atrás do gol que nunca são ocupadas estão literalmente lotadas eu quero saber quantas pessoas estão nesse estádio eu acho que tem um negócio de 140 mil aí o lateral para o time uruguaio a torcida não para se agita Uruguai tenta dar o troco time expediente que é tenta dar o troco de imediato vai para a pressão em cima do Brasil mostra a personalidade da sua seleção tomou o gol e foi para cima aí o Domingues são alguns minutos que o Brasil tem que tomar muito cuidado Dunga chega rasgando o lateral é brasileiro porque chutou a bola em cima do jogador uruguaio o Hernan Silva confirma o lateral para o Brasil Dunga vai deixar a cobrança para Mazinho isso dá uma esfriada no jogo Mazinho movimenta a frente Beberto embuscado Deleon no combate toca por baixo Deleon Silas insiste na briga outra vez a lateral outra vez Uruguai Francesco ele ajeita ele ajeita no peito Dunga dá duro em cima dele a torcida não para é Brasil 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 mas quem vem é o Uruguai pela direita do seu ataque cruzamento por baixo o Ricardo se atrapalha no primeiro lance também no segundo o juiz dava falta de Alçamed e na segunda jogada em cima de Ricardo olha o lançamento para Beberto não foi permite o corte de Deleon rumo em paz toca para o meio o Ricardo da duro o árbitro está paralisando marcando a falta de Ricardo em cima de Alçamed Brasil parece que se assusta um pouco com essa pressão uruguaia é um gol saiu muito cedo e os jogadores tem essa mania de querer garantir o resultado isso aqui é o perigo tem a cobrança de falta do time do Uruguai Cafarelo ali preocupado na orientação da barreira a barreira leva só três jogadores Tafarel no centro do gol para fazer na defesa calma para segura espera e aí o replay para você também barreira ali não existiu todo mundo abriu ela passou pelo meio da barreira confira aí que nós já passamos dos 10 vamos chegando a 10 e 30 1 a 0 Brasil gol de Romário Valdo o Brasil não consegue ter o domínio da bola depois da marcação do gol o bem passa tenta crescer no jogo do time uruguaio vai com tudo o branco em cima do Francesco ele ficou sentindo o 9 do Uruguai e o juiz está paralisando ele está dando exatamente a falta em cima do Valdo está com uma vontade essa seleção poucas vezes eu vi um time brasileiro tão unido tão junto numa ideia inclusive todos os problemas ocorridos em Salvador as circunstâncias contrárias acabaram ajudando porque fortaleceram a união desse grupo eles estão fechados com a comissão técnica entre eles é muita vontade nessa seleção eu acho que quase tão importante quanto ganhar o título aqui na Copa América é vermos uma seleção preparada para as eliminatórias contra o Venezuela e o Chile o Chile é um time muito perigoso e o Brasil estando preparado assim o Chile já muda de careta tem que aparecer uma outra bola porque essa o torcedor resolveu levar pra casa caiu ali na geral fica difícil de voltar apareceu por lá a lateral é pra o Brasil o Valdo se mexendo ali volta inteiro o time uruguai o Valdo chega pra fazer o domínio fica difícil Silas não vai sai jogando o time do Uruguai Romário perturbando por ali é bola brasileira enfiada pra Bebeto partiu faz o domínio tocou bem pra branco daí cabe até cruzamento Romário aguarda capricha é pra Romário mete a cabeça se olha e pega o pequenino Romário foi lá em cima parece que tem molas debaixo da chuteira olha lá onde é que ele vai o grandalhão de Leone subiu tava lá o Domingues que a sorte também mais baixinho mas subiu no meio deles e meteu a cabeça ela passou agora pelo Domingues o lateral é brasileiro aí o Brasil ajeita Mazinho bola pra Silas sai tocando pra Dunga organiza o time brasileiro ali atrás Aldair já viu o branco já lançou pra ele o lançamento é preciso ajeita no peito o Romário ameaça partir vem brigar por ela Romário mas a sobra é Uruguai alça Mendy Romário é quem dá o primeiro combate o branco chega cometendo uma falta desnecessária a bola já escapulia ali pro Dunga 89 a Globo pega pra valer Skol é cerveja de primeiro time puxa que cerveja e tome Skol lá vem o Uruguai o Deleon jogando de ponta direita demonstra o que quer o time uruguaio vai subir todo vai se mandar inteiro atrás de recuperar correr atrás do prejuízo é escanteio pro Uruguai na direita do seu ataque nós não vamos esquecer que o Uruguai além de ser bicampeão da Copa América ele tem um time campeão mundial de clubes o nacional de Montevideo ganhou do PSV da Holanda o time do Romário na decisão em Tóquio aí a cobrança pra área brasileira Tafarel perigoso porque ela raspou na cabeça do Dunga Romário o Brasil tenta ligar o contra-ataque o passe foi mal feito Domingues foi quem tirou Dunga passou em branco o Rubens Sosa esse sempre é perigoso Dunga já beliscou já foi nele já fez a falta mas matou a jogada o Rubens Sosa se irrita com o Dunga Perdomo fica ali ameaçando o Dunga o Dunga pede para que Romário ajude também na marcação o Dunga fez foi um outro sinal ali que eu conheço bem o Dunga ele bateu no peito quando o Perdomo ameaçou ele bateu no peito e disse vem aí o Branco brigando por ela a falta em cima dele o Uruguai está demorando a se encontrar depois que tomou o gol do Brasil porque o ataque do Uruguai não é ordenado ele não está dentro da tática ele está meio atabalhoado isso é muito bom para o Brasil aí o Dunga fazendo recuo para o goleiro do Tafarel sai lentamente o Brasil jogando lá pela direita Aldair Valdo aparece pelo meio a bola chega em Valdo depois de tocada por Silas a tabela esperta entre os dois Mazinho já está lá de ponta direita o lançamento é para ele é que é mal feito De Leon chega antes faz o corte nós vamos chegando aos 15 minutos você confere 1 a 0 Brasil o golaço de Romário aos 4 e 20 a bola é brasileira a ser movimentada lá na direita no seu ataque aí De Leon e Mazinho Mazinho reclama Silas encosta recebe Valdo se dá bem no lance tabela brasileira fica na marcação de De Leon jogador que nunca teve uma técnica aprimorada mas que é um um líder ele empurra o time à frente ele comanda tudo apesar do capitão ser o Francescoli aí o Uruguai sai tocando Rubem Paz abre de lado Francescoli a marcação do Mazinho é dura em cima dele paralisa o hábito bota no chão o lance do Uruguai vamos nos aproximando dos 16 o gol brasileiro foi aos 4 e 20 na cabeçada espertíssima de Romário se antecipando ao goleiro Zeoli aí o lançamento Aldair Baldo no que matou na coxa deixou na saudade o Uruguai Romário protege bem Bebeto partiu tem que enfiar pra ele demorou um pouquinho o Romário quando tocou o Bebeto tava impedido tá certo o Bandeira o Romário deu um toque a mais na bola antes de fazer o lançamento pra Bebeto tentativa Uruguai é pela direita não dá é apenas lateral a bola não saiu não saiu porque ela bateu fora o Bandeira errou porque a linha branca tá ali pintada e depois da linha já fora de campo tem uma canaleta ela bateu na canaleta e voltou e o Bandeira tava ali a meio metro e não deu nada Mauro Galvão aperta na marcação Ricardo tira branco dão uma bola pra frente pra Romário Gutiérrez conseguiu o primeiro lance Romário insiste bota a pressão em cima de Gutiérrez lá vai Romário jogou vantagem ainda ele insiste Romário Gutiérrez vem na bola por baixo faz o corte e segue o escanteio começou a se soltar no jogo Romário é começou a ganhar condicionamento físico ele tá melhor ele ficou um mês sem treinar desde que ele chegou da Holanda e o Romário é muito liso ele e o Bebeto são lisos demais o Brasil tem cobrança de escanteio na esquerda no seu ataque evidentemente já não tem tanta pressa 17 minutos e 15 segundo tempo o Brasil vai vencendo 1 a 0 o gol de Romário Baldo ajeitou ali pra cobrança branco na área também Aldair se olha ele saiu do gol é do goleirão uruguaio só que ele não tem como mandar pra frente porque o time uruguaio tava inteiro na sua área ali na marcação então ele tem que esperar sai jogando com o Deleon olhou tocou na frente Rubens Sosa chegou a Francescoli o Brasil cerca Bebeto vai na marcação de Deleon ele faz a finta então quem chega pra marcar é Silas e o Mauro Galvão saiu lá de trás no papel do Líbero pra matar a jogada cometendo a falta olha o Deleon onde já está esse 3 preste atenção ele vai virar atacante no time do Uruguai com a sua presença física ele grita muito empurra ele vai tentar botar moral no time e jogar o time pra frente lançamento de Rubens Paz o toque tafarel sai esperto que o alçamento estava ali Baldo deu o Branco passando isso aguardou mas tocou errado uma fogueira pro Branco ele é que foi na vontade em cima do Herrera se deu bem o Branco tenta a finta vai no chão o Herrera fica pedindo o toque de mão que não existiu Verdomo Rubens Paz gira pela esquerda pra Domingues é a final da Copa América 1900 e 89 por enquanto vai dando o Brasil 1 a 0 gol de Romário é Beto chega depois do toque perto do Dunga tocou pra ele rolou de lado pra Silas vai partir Romário é só mandar comprida pra ele demorou demais Silas prendeu Mazzinho sai lá pela direita tenta o lance individual Silas pra Romário ela não chega tinha que ter lançado pro Romário aí Alçamendi Francesco lhe tenta o toque ela vai ser recuada a Tafaré 89 a Globo pega pra valer Caldo Maggi o Caldo Nobre da Galinha Azul lá vem Brasil lá por na direita 18 horas 20 minutos temperatura 20 graus o lançamento pra Romário tá impedido saiu o Zé Olho vamos chegando a 20 minutos neste segundo tempo 1 a 0 vencendo o Brasil o golaço do Romário essa não gostei o Aldair ficou pra trás Rubens Souza partiu Mauro Galvão esse é o papel do Líbero vai pra cima dele mas não tem ninguém na cobertura tem que encostar alguém ali olha o cruzamento passou por Valdo vem chegando o time uruguaio Rubem Paz vem Ricardo firme no corte e segue o escanteio foi a primeira vez que o Aldair saiu mal no lance que o Rubens Souza pegou nas costas do zagueiro brasileiro tá lá o Tafaré tem um ângulo bonito aí pra você ver área brasileira cobrança de Rubem Paz por baixo tira Valdo Romário ele quer partir meteu a mão na bola levou na mão o Romário esperto quando ele viu que ia perder pro Herreiro meteu a mão direita fez uma carioca ali né vamos passando dos 20 minutos 1 a 0 Brasil gol de Romário em cima do Uruguai Silas domina Romário tá pedindo ele não quer o lançamento prefere tocar de lado pra Bebeto que vem buscar daí pra Mazinho um gigante no jogo por lá surgiu o gol brasileiro na subida de Mazinho no cruzamento pra Romário Silas pode inverter pro Branco isso chegou no lateral dá o apoio pela esquerda Valdo encosta pede e recebe encara a marcação de Perdomo gira gira muito bem pra Silas lá vai Mazinho arriscou Silas bateu direto não era nada disso não era nada disso o Mazinho nunca esteve tão livre no ataque como neste lance agora foi Fominha a jogada certa era com o Mazinho aí quando ele domina a essa altura o Mazinho tava livre o Mazinho na linha de fundo sem marcação nesse lance tem nada não também tem que tentar se não chutar não faz Aldair escora de cabeça tira daí Branco aí não é lugar de brincar Dunga bola de lado Mazinho ele e o Silas sempre transando a jogada lá pela direita Bebeto ameaça a partir tocou pra Silas atrás Aldair se apresentam bem os zagueiros brasileiros eles vão começando a dominar o esquema do Lazzarone a enfiada de bola pra Valdo não deu pra ele cortar 89 a Globo pega pra valer qualidade é a lei do mais forte tubos e conexões Tigre e aí sai jogando o Uruguai Beleon 22 e 20 é o segundo tempo 1 a 0 Brasil Guerreira tem que subir Mauro Galvão isso ajeita no peito na categoria tira de lá pra não brincar perdona o escorô de cabeça Bebeto briga por ela melhor ele do que Rubem Paz trabalha Bebeto rola pra Silas daí pra Dunga olhou o Valdo não quis puxa de um lado pro outro tentou o recuo jogou errado se complica o Dunga ele ainda briga por ela vem Ricardo safa tudo depois da besteira do Dunga porque deu sorte em Brasil que o Dunga jogou em cima do Ricardo a ideia era boa ele queria recuar pro goleiro mas bateu errado Bebeto virou pro lado errado buscou a marcação insiste na briga valente o Bebeto ali brigando por todas vai fazer duas alterações o técnico Oscar Tavares vão entrar os jogadores Correia número 8 e da Silva 19 ele que é artilheiro do campeonato uruguaio com 23 gols vão sair os jogadores Rubens Sosa e Ostolaça é ele tira um atacante tira um meio campo bota dois pra frente vai por tudo ou nada o Oscar Tavares tentativa uruguaia e ela vai por sobre o gol do Tafanel há uma coisa louvável na defesa brasileira a melhor defesa que eu já vi jogar no futebol foi a defesa da Inglaterra em 1970 olha o replay aí agora essa defesa brasileira é brilhante ela sofreu um único gol numa falha individual do Ricardo um escorregão lá na Bahia aquele gol da Venezuela a única vez que a defesa brasileira falhou nos demais jogos foi no lance do Paraguai aqui que o Tafanel teve que fazer a sua única defesa importante em toda a Copa América e agora é verdade que aquele gol da Venezuela foi o primeiro que ela fez na gente mas anularmos o Rubens Sosa que era o jogador mais brilhante da Copa América foi uma tarefa brilhante do Brasil e o Rubens Sosa estava se queixando de contusão por isso o técnico uruguai ia tirá-lo de campo agora ele fez um sinal dizendo que está bem e aí ele mudou de ideia saiu o Rubens Paz número 10 então ele mexe nos dois homens de meio estava estranhando ele tirou o Rubens Sosa ele tira o Rubens Paz bota o da Silva tira o Ostolossa para colocar o Correia quer dizer vai para cima do Brasil só que no campo quem vai para cima é o Brasil Dunga recebeu a falta ali ele vem com tudo agora coloca Correia no lugar de Ostolassa o número 8 no lugar do 15 e coloca o da Silva 19 no lugar de Rubens Paz e nós vamos chegando aos 25 minutos 1 a 0 Brasil Romário 20 para terminar acho que não falta muito tempo para o alemão entrar não sei do lugar de quem mas o alemão deve entrar por aí para ajudar a segurar 20 minutos para o final o coração começa a bater mais rápido o Renato pede para a torcida gritar incentivando o Brasil o Renato você não vê ele se levanta no banco de reservas partiu o Aldair pé direito bateu ela tocou em Rubens Sosa e faz a defesa a Seoli torcida também dá uma parada é a história de Brasil Uruguai no replay ficou difícil para o goleiro mas ele chegou bem é a história de Brasil Uruguai o Brasil nunca deu muita sorte em decisões contra o Uruguai mas aquela de 50 no 16 de julho há 39 anos atrás nestes anos 80 teve de 81 no Mundialito no Uruguai deu Uruguai 2 a 1 teve de 83 essa mesma Copa América em Salvador com um empate 1 a 1 o Uruguai levou aí brigam os uruguaios Francescoli Bebeto insiste na briga luta por ela domina para o Brasil o juiz está paralisando o Uruguai vem em cima do Bebeto ele está pedindo isso mesmo ele ficou ali parado pedindo isso o Bebeto se estranha ali no chão também o Silas lá vem Romário chega lá de trás o Ricardo a torcida se assanha o Branco puxa o cabelo do Herreira o Perdomo tenta botar ordem na casa o Deleon chega lá para acalmar é importante que os jogadores se acalmem porque a história de Brasil e Uruguai também apresenta uma batalha campão lamentável sul-americano de 59 onde se envolveram Almir falecido Almir Didi Pelé Orlando Didi dava tesoura voadora em todo mundo aí o replay do lance que originou tudo enquanto isso o Uruguai já ia no ataque mas o Brasil já faz o corte o Brasil tem que ter cabeça fria deixa para o Uruguai se esquentar Brasil está na frente vencendo 1 a 0 Mazinho rola de lado para Silas o próprio Mazinho já parte lá na direita lançamento é para Romário ele sobe brigando com o Herreira Bebeto também sobe Romário vem insistir Bebeto parte entre dois a sobra é brasileira Valdo ajeita no peito branco vai partir pela esquerda Valdo está difícil Dunga chegou girou bonito para Branco lindo lance de Dunga olha o Brasil chegando bateu direto para o gol o Ceoli caiu para pegar foi com tudo branco depois do bonito giro do Dunga o Uruguai já sai puxando a frente Hugo Deleu esse jogo não para mais daqui até o final olha o replay aí ficou o branco pegou o efeito na bola e o Ceoli fez a defesa Mauro Galvão na saúde na vontade Dunga bobeia Alçamento e puxa ela passa na frente de Ricardo o Brasil tem que se cuidar na defesa Valdo Ricardo o lançamento é para Romário pelo meio o goleiro sai da área Ceoli bate nela Bebeto vai em cima dele Ceoli bate para frente de qualquer maneira Mazinho se precipitou dava para dominar o vençoso e a marcação do Silas é um jogo de arrepiar não poderia ser diferente Brasil Uruguai estádio lotado final não tinha outra aí o Herrera Beleu 28 e 40 Francesco não pode deixar livre olha o Uruguai chegando bola na área sobe o daí não subiu Francesco de perna esquerda para longe 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 89 a Globo pega para valer caderneta da caixa segurança sem limite está certo o chute do Francesco ele foi para longe Chico mas eu não gostei não foi a primeira vez que eu vi a defesa brasileira bater cabeça e ficar perdido ali no meio é embolou um pouco mas o aconteceu o seguinte o Brasil fez um gol aos 4 minutos e como era normal o Uruguai durante uns 10 minutos 10 a 12 minutos ele partiu desordenado para frente mas o Brasil eu acho que já está retomando as rédeas do jogo já está acalmando mais e não ofereceu nenhum grande perigo de gol ainda o Brasil não sofreu nenhum grande perigo de gol ainda depois do 1 a 0 feito e o técnico Lazzarone aproveitou a interrupção para pedir aos jogadores que toquem mais a bola no meio campo quer administrar a vantagem o Lazzarone aquilo que eu dizia deixa para o jogador Uruguai esquentar a cabeça o Brasil tem que tocar na bola e brigar muito aí na defesa isso olha aí como o Dunga como o Dair partiu o Dair arrancou bonito tem Bebeto no meio Romário na esquerda enfiou para Romário Herreira mete a cabeça vamos Valdo com vontade Valdo chega no lance para Bebeto para Romário outra vez Herreira faz o corte passamos de 30 minutos 15 para terminar e haja coração para os 15 finais olha o lançamento para o Zamendi a bola corre muito vai para a linha de fundo ele tenta o cruzamento quando o bate estava fora é tiro de meta mas outra vez escapuliu o time do Uruguai mas o Zamendi estava inteiramente impedido na cara do Bandeirinha ele estava a 6 metros do Bandeira e um metro na frente do Ricardo o impedimento era visível não sei por que o Bandeirinha não marcou será que esse é o Vincente Mauro é ele que está por aqui lá para o norte-americano aí está Farel para a cobrança 30 minutos 40 segundos vamos Romário ele fica pedindo lateral mas o lateral é o Uruguai o último toque foi do Romário Didi, Dedé, Mussum e Zacarias os trapalhões hoje às 7 da noite restando menos de 15 para o final do jogo e agora a orientação do técnico Lazzarone é para que o lateral branco jogue mais recuado aí o Uruguai toca na briga ali pela posse de bola o Brasil já tomou 25 bolas no meio campo ali contra 15 do Uruguai mostra a vontade agarra e o Dunga é o recordista de sempre não é 7 já deu o bote certo 7 vezes tem duas bolas em campo uma aí que você está vendo e outra lá atrás que o goleiro você olha e está tratando de tirar o Uruguai vai para o ataque rouba a bola o Brasil Valdo Dunga pede calma pede para ele esperar ele sai jogando é certo lá pela direita com o Mazinho tinha que tentar logo fazer um segundo gol acabar com essa festa lá vai Brasil Mazinho enfiou bem para Silas para Romário domina impedido ele faz o toque por cobertura o torcedor vai à loucura mas não valia nada quando o Silas enfiou para o Romário ele estava impedido olha aí o Silas estava realmente impedido o Romário estava impedido foi tudo bonito mas não valia nada lá vem o Uruguai vamos ter pressão do Uruguai nesse final Dunga não foi na bola Bebeto marca Ladeleon Dunga na marcação tenta chegar no time Uruguai o Brasil rouba Bebeto toca de lado jogador Uruguai você deixou a perna na frente para atingir o Mazinho isso é que os brasileiros reclamam está caído vamos ver a atitude do Hernan Silva você tem o replay ele dá cartão amarelo apenas está lá foi o Perdomo e o Josimar reinicia aqui os movimentos no banco de reservas foi o Perdomo aquele que jurou o Dunga e acabou atingindo o Mazinho que ele não é doido de encarar o Dunga olha lá como foi na maldade realmente Mazinho jogador tão importante do Brasil nessa Copa América o Lito Toledo fica pedindo para entrar em campo ele nocaute é que o Bandeira não deixa e o Mazinho continua caindo 89 e a Globo pega para valer Skol é jogo rápido abriu tomou vibrou e tome Skol ali o Francesco de branco Paulo Galvão discute com o Francesco restando 12 minutos tipo agora é coração é vontade é garra é botar a cabeça na chuteira adversária não tem outro jeito e ainda mais eu não estou vendo grande gás no Uruguai para imprensar o Brasil apesar do desespero apesar da necessidade de atacar porque ele está perdendo o jogo mas eu não estou vendo o grande roda na baiana do Uruguai e o Mazinho deixa o campo foi a 44ª falta do jogo e a mais violenta de todas elas 22 faltas para cada lado a galera grita o nome de Mazinho e ele merece a homenagem embola na área brasileira Ricardo sobe e tira bate para frente branco está empurrado falta de Alçamendi em cima do branco se riu com Alçamendi mas cometeu a falta olha o replay quer ver? o branco ia tentar sair olha lá empurrou chutou o juiz manda o branco levantar que ele quis catimbar um pouco Cafarão vai bater para frente 34 vamos chegando a 35 daqui a pouco serão 10 minutos para terminar longos 10 minutos Bebeto não acha Domingues chega De Leon toca para Domingues ajeita no peito tem que marcar aí tem que morder aí muita liberdade o time uruguaio Herreira eles vão lançar para a área para ver o que acontece olha lá não tem o Mazinho por lá chegou livre o Uruguai alguém do meio campo isso agora é que o Bebeto chega na marcação já devia estar ali Mazinho está esperando para voltar Bebeto está o combate faz a falta então Mazinho vai voltar o Brasil volta a ter 11 jogadores em campo não sei se ele aguenta o torcedor aplaude o retorno de Mazinho e vem bola na área brasileira de novo olha o lançamento de De Leon vai todo mundo subir Mauro não acha Ricardo tira Bravaldo aí não pode brincar perder aí é perigoso isso dá um chutão para frente de preferência assim em cima do Uruguai para ficar com o lateral passamos dos 35 confira aí que nós vamos já nos aproximando dos 36 minutos 1 a 0 Brasil gol de Romário o Branco na movimentação você viu ali o Correia foi um dos que entrou o da Silva que é o outro vem o Francesco Guerreira bonito lance em cima do Branco Dunga chegou com mais saúde do que devia perdeu o pique da bola perdeu o lance Francesco pode levar perigo o Branco bem por baixo vai na bola faz o corte serve o escanteio não estava impedindo o jogador não apesar de aparecer no meio da área o brasileiro dava condição olha precisão do corte do Branco importantíssimo porque o Francesco ele entra livre pela área tem bola na área brasileira tem que tirar essa aí Valdo fica com a sobra aí para Silas Romário está livre na esquerda ele tenta o lançamento para Bebeto na direita no mano a mano contra o Domingues pode se dar bem Bebeto girou tocou para Valdo perde o pique da bola mas consegue tocar para Bebeto tem Romário aberto vem chegando aí do Brasil Mazinho enrola outra vez para Valdo olha o Brasil chegando cruzamento por baixo Bebeto capricha e pega era o grande momento para o Brasil definir essa parada veja no replay Bebeto girou mas ela foi no centro do gol onde estava o goleirão Zeoli aí o lateral para o Uruguai olha o Ruben Sousa onde veio bater o lateral todo mundo se mexe o tempo vai passando 37 e 25 1 a 0 vai vencendo o Brasil lá vem o Uruguai o Uruguai é valente sempre foi a história conta Dunga briga por ela o Uruguai toca o Brasil começa a ir com muita sede no bote aí o Tafarel não é sede no pote não é no bote mesmo quando o jogador dá o bote para tomar a bola aí o lançamento para a área você vê o replay e como a saída precisa do Tafarel branco sai bem e a falta nele o Ruben Sousa não achou ainda um lugar no campo onde jogar ele já andou por todos os lugares em todos os lugares ele foi literalmente anulado aí o replay dá boa jogada de branco e a falta em cima dele 38 e 15 momentos dramáticos para mais um jogo entrar para a história de Brasil e Uruguai é a decisão da Copa América de 1989 Verdomo descola o lançamento branco toca de cabeça Dunga vem ajeita no peito bota no chão olha a melhor opção de longe faz o recuo para a Tafarel 89 a Globo pega para valer Caldo Maggi o caldo nobre da galinha azul aí Tafarel o lançamento é para Bebeto melhor que ele o Gutierrez Dunga de primeira redondinha para Mazinho já tem Silas pela direita mas afir tem em cima de dois rola rola bonito para Valdo que partidaço do Mazinho lá vem Valdo prende a bola gasta o tempo valoriza tenta o lance escapa bem já cabe cruzamento ainda Valdo joga para a área antes de Romaldo Romário Gutierrez foi quem cortou aí o Alçamendi Dunga ficaria à distância só agora você vê aparecendo o Dunga Rubens Sosa que nisso o Chico está procurando um lugar em campo só não pode achar agora não achou de novo Mauro Galvão tirou Valdo deixa para Dunga torcedor que é o Brasil partiu na velocidade mas os jogadores querem dar uma quebrada no ritmo do jogo Mazinho no guarde-bola rolada pelo meio Dunga toca a bola o Brasil a torcida se assanha Valdo rola bem Silas muito curtinha para o Valdo e sentiu o brasileiro quando esticou a perna sentiu e Valdo também fica caído e Rubens Sosa está impedido vamos ter alteração não dá mais para o Silas ele fez sinal para o banco vai entrar lá de mão olha só quer ver nesse lance quando ele esticou a perna sentiu o músculo a gente agora podia combinar uma coisa o Galvão depois dessa vitória do Brasil no caso dela se concretizar e eu acho que vai se concretizar a gente nunca mais vai falar naquela final de 1950 nunca mais isso fica sendo a pá de cal acabou nunca mais se fala em 16 de juros de 50 o técnico Lazzarone vai colocar também Josimar na lateral direita para que Mazinho jogue no meio campo vamos ver um replay do lance em cima do Valdo não só o Silas sentindo o músculo quando esticou mas o Valdo quando caiu chutaram a cabeça dele ali foi pisado o Silas estica a perna pisa nas costas depois na cabeça do Valdo o Brasil tem que fazer logo duas alterações Silas sai para a entrada de Alemão tá certo que entra com gás mas é entrar frio essa hora faltando 4 minutos e meio 3 minutos e meio não é fácil não confirmando então entra Josimar no lugar de Valdo e Mazinho passa para o meio campo duas alterações nos dois homens de armação Bebeto briga por ela insiste no lance Josimar vai ocupar na lateral direita mas ainda não entrou não Brasil por enquanto tem 10 Alemão no seu primeiro lance entrar frio é duro num jogo onde tá todo mundo pegando fogo tá todo mundo no clima do jogo Mazinho por enquanto ainda está na lateral fica pedindo a falta e a falta nele Josimar quer entrar o Juiz dá as costas aqui pro outro lado olha o Josimar aí pra todo mundo avisar o Juiz que ele quer entrar o Valdo já está fora vamos passando de 42 começam a surgir nos primeiros gritos ainda tímidos de é campeão é campeão é campeão é o Brasil se aproximando da conquista da Copa América 1989 o Brasil vai vencendo Uruguai 1 a 0 Branco agora é hora de tocar o máximo que der gastar esse tempo aí só subir na boa só chegar na esperta Branco a enfiada de bola pra Romário Teleão escora de cabeça Josimar no primeiro lance ele o alemão não valia mais nada o Juiz que o Josimar entrou com o braço à frente cada segundo é importante 42 e 40 tem toda a pressa do mundo o time uruguaio olha o Dunga como vem buscar a marcação Gutierrez isso o Brasil tem que dificultar a saída de bola aí vamos Dunga em cima dele em cima do Herrera vale o lançamento pra área é sua Mauro Galvão mete a cabeça e tira Branco bota pra cima joga longe Deleon escora Josimar mete a cabeça nela alemão não acha insiste briga alemão Uruguai tenta o Juiz dá a falta de alemão ela favorece o time uruguaio cartão amarelo pra Ricardo que chutou a bola depois da marcação 43 e 15 acha sufoco vem bola na área do Brasil o Brasil o Brasil não volta todos os seus jogadores não olha o lançamento tem que subir alguém Mauro Galvão foi no segundo andar pra tirar de cabeça o Juiz já estava paralisando e dando a falta eu acho que o Uruguai está abatido está abatido há muito tempo desde os 20 minutos do primeiro tempo viu-se que o Uruguai não tinha pulmão pra imprensar o Brasil não tinha gás não tinha bom coração esse time do Uruguai é um time de menos coração do que os que ele habitualmente apresenta ele fica na dependência das jogadas de profundidade pro Osameni e o Ruben Sosa hoje os dois inteiramente anulados e aí não tem não tem perigo vamos esperar 44 no segundo tempo o Lazzarone foi quem se levantou agora no banco o que pediu pra torcida gritar o técnico Sebastião Lazzarone Josimar tá de pico nela o torcedor atende a solicitação de Lazzarone e começa a gritar que é campeão é campeão 44 e 20 Romário não vai o Uruguai tem espaço pra subir ao ataque Herreira vai tentar jogar na área brasileira tem que subir Mazinho quem sobe Aldair bate errado nela não insiste no lance Tunga vai lá sobra de alemão o Brasil domina Romário pede o lançamento é pra ele a posição é boa o Brasil no ataque alemão partiu pelo meio toca Romário ele prende aí enfiou pra alemão leva vantagem alemão o hábito paralisa e dá a falta de alemão no lance prendeu demais o Romário vamos nos aproximando de 45 vamos ficar por conta do senhor Hernan Silva Ricardo o capitão tira mais uma 45 é o Brasil que vai chegando pra ser campeão da Copa América 16 de junho 39 anos depois a fita brasileira o Brasil domina o Brasil à frente lá vem Brasil quer o segundo gol Josimar no capricho pra Bebeto corte feito insiste Bebeto briga com o goleiro Ceoli menor pro Uruguaio 45 e 25 Dunga vai lá pra cometer a falta a torcida grita Uruguai luta insiste estamos nos descontos o gol foi de Romário aos 4 e 20 vem bola na área brasileira tem que subir alguém sobe Ricardo mete a cabeça nela Romário pra Dunga olhou pra Romário passe errado Herreira tira 45 e 50 o juiz quer jogo Lazzarone na lateral do campo pede o final olha o cruzamento corte brasileiro vai terminar o juiz olhou pro cronômetro orgue o braço final de jogo Brasil 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 1 para o Brasil e o 0 para o Uruguai faz a festa Lazzarone se abraça com Dunga os reservas cordem pro campo a galera explode em verde e amarelo na arquibancada Mauro Galvão Mauro Mazinho Lazzarone o Brasil 40 anos depois é campeão sul-americano de novo em cima do Uruguai no dia 16 de julho 39 anos depois da final de 50 o Brasil pode explodir no grito é campeão é campeão vamos ouvir aqui o técnico Lazzarone mostraram tudo aquilo que a gente espera do jogador brasileiro cara quebra técnica qualidade o jogador comportará tudo isso aí as palavras de Sebastião Lazzarone sofreu uma pressão terrível na primeira fase depois da excursão deram como líquido certa sua queda como técnico da seleção e a essa altura que o esquema vem dando certo a partir de agora estamos ao vivo também no canal 4 na Globo do Rio pra que você torcedor do Rio saiba que o Brasil venceu um a zero gol de Romário e que o Brasil é campeão da Copa América e nós vamos rever o gol brasileiro de Bebeto pra Mazinho de lá vem cruzamento pra que Romário meta a cabeça Valdo corria por ali o Romário esperto meteu a cabeça antes do zero o gol brasileiro que dá o título então o Lazzarone que já estava fora dessa seleção mostrou que o grupo se fechou em torno dele em torno da comissão técnica o futebol evoluiu o time brasileiro cresceu na competição vem aí para as eliminatórias a partir do próximo dia 30 e olha tirar o Lazzarone agora é golpe de estado vamos ouvir aqui um dos símbolos desse time o Líbero Mauro Galvão Mauro você esperava que o desempenho do time crescesse tanto nessa fase final e culminasse agora com o título claro que sim a gente sempre teve confiança que poderíamos fazer uma boa figura uma boa campanha na Copa América era questão de tempo o tempo foi dado e os jogos vieram Maracanã é o palco e a gente conseguiu botar em campo tudo aquilo que a torcida esperava aí o Mauro Galvão o Chico está feliz da vida estou feliz da vida eu quero dizer o seguinte o Brasil tem um excelente goleiro que é o Tafarel mas vocês tem que ficar acreditando na minha palavra porque nos sete jogos de que participou nos jogos todos de que participou o Tafarel teve apenas uma oportunidade de fazer uma defesa difícil graças à defesa admiravelmente armada nesse esquema do Lazzarone a defesa do Brasil é uma defesa quase imbatível jogando sério o jogador adversário tem que contar com um erro porque não dá pra passar por essa defesa Brasil aí você vê de novo a explosão de Romário ele partindo pra comemoração deixando o seu nome escrito na história da Copa América no gol de Romário o Brasil 40 anos depois recupera um título sul-americano o último foi em 1949 é muito tempo de história pra que o Brasil chegasse de novo a esta comemoração o Tino Marcos continua em campo os repórteres estão por lá nós já ouvimos o Lazzarone nós já tivemos Mauro Galvão você vai revendo o gol por outro ano olha o toque do Bebeto no meio das pernas do Hugo Deleon ficou na saudade olha como o Mazinho fecha na boa consciente olhou e aí a marca do artilheiro o goleiro saiu certo de que a bola era dele só que quando ele esticou o braço achou o vento o Romário meteu a cabeça botou lá dentro partiu pro abraço partiu pra comemoração a festa é brasileira do Maracanã é importante porque foi um 16 de julho em cima do Uruguai é é importante porque a Copa América foi vencida foi ganha pelo Brasil conquistada é mas também é importante que esse time saia com moral pra partir de 30 de julho encarar as eliminatórias quem sabe daqui um mês nós estaremos comemorando aqui neste Maracanã a classificação brasileira para o Mundial da Itália em 1990 Tino Marcos uma das preocupações do técnico Lazzarone antes da Copa América era na lateral direita porque o Jorginho ficou de fora mas o Mazinho acabou surpreendendo e foi um dos destaques desse time você esperava jogar numa posição que você não jogava ser lateral esquerdo no Vasco ter um desempenho tão bom o Mazinho eu sempre acreditei em mim eu acho que vou jogar numa posição improvisada eu sempre procurei entrar em campo com determinação com vontade e graças a Deus estou superando tudo isto aí portanto palavras de Mazinho o Brasil foi campeão em São Januário depois do Maracanã construído ele nunca tinha sido campeão da Copa América o Maracanã nem existia quando o Brasil foi campeão mas foi uma vitória linda uma vitória muito bonita e muito merecida e agora quem quiser tirar o Lazzarone vai ter que dar muitas explicações o Lazzarone está fazendo um trabalho bonito o que eu dizia nessa altura tirar o Lazzarone e golpe vamos ouvir aqui o capitão do Brasil o Ricardo Ricardo qual é a satisfação a emoção desse momento o que que passa pela sua cabeça é imensa a satisfação trabalhar junto com esse grupo foi maravilhoso saímos de um clima totalmente diverso muito inião e aí apresentou o time vitorio uma seleção vitoriosa que eu acho que vai dar muita coisa nesse 16 de julho o Brasil se vinga do Uruguai daquele gol do Didia como é que você analisa esse alívio para a torcida é um presente pessoal do passado é a esperança para a torcida de agora rigorosamente certo o Ricardo um presente àqueles que sofreram neste Maracanã 16 de julho de 50 um motivo de esperança porque repito nenhum desses jogadores tinha nascido em 1950 o Lazzarone também não tinha nascido no dia do jogo mas fica aí o presente àqueles que sofreram aquela tristeza aquela decepção e neste gesto de Romário fica a esperança da classificação para a Copa de 1990 para um grande time uma grande seleção muita emoção vibração grandes momentos no próximo ano nos campos da Itália o Brasil é campeão da Copa América 1989 aí os jogadores aguardando Ricardo por lá o capitão para que o Brasil possa receber nesta taça 40 anos depois foram 148 mil pessoas presentes ao Maracanã milhões e milhões de brasileiros curtindo na televisão acompanhando o coração na mão nos últimos minutos a taça é erguida o Ricardo ergue a taça da Copa América o Brasil quem sabe hoje faz as pazes com a vitória quem sabe voltaremos a dias a grandes momentos e a grandes alegrias o lateral Josimar costumava dizer aqui no Botafogo que ele é pé quente onde ele joga acaba sendo campeão foi campeão do Botafogo foi convocado também para a Copa de 1986 e agora entra no grupo na última hora e é novamente campeão né Josimar pra mim é uma satisfação muito grande poder estar nesse grupo maravilhoso com essa equipe dizer que todos viram jogar aí conseguimos esse título então mais um título acrescentar na minha carreira isso é muito importante aí o Josimar pé quente entrou no finalzinho ele alemão aí você vê o placar 18 horas 54 minutos uma noite com 20 graus de temperatura no 16 de julho de 1989 1 para o Brasil 0 para o Uruguai a conquista brasileira aí a Copa América erguida pelos jogadores nós vamos ter a volta olímpica ninguém deixa o Maracanã 148 mil pessoas há quantos anos este Maracanã não tinha uma festa como essa não sentia a força do futebol brasileiro não levava a fé esta nova geração olha o gol cruzamento Romário bonito de cabeça a bola lá dentro o sorriso aberto de Romário ele vai lá junto com a galera como fazia nos seus tempos de Vasco da Gama como fazia nos tempos em que ainda jogava por aqui mas que já estava na seleção brasileira o esporte em ação